Vamos lá gente, trago atualizações e novidades sobre essa novela que já se estende pelo andar da carruagem, vai demorar ainda um pouco mais. Afinal de contas, é muita gente envolvida, interessada, os bancos, que é o fim ou não do saque aniversário do Fundo de Garantia. E aí, o que vai acontecer? A quantas anda? E como estamos aí nessa mudança, quanto ao andamento dessa mudança do saque aniversário? Bom, na semana passada, houve uma audiência pública na Câmara dos Deputados que discutiu o fim ou não do saque aniversário. Para conversar, para debater o fim ou não do saque aniversário. Por quê? Porque o governo está realmente decidido a acabar com o saque aniversário. Na minha opinião, é um equívoco, é a minha opinião, acabar com o saque aniversário. Tem que atualizar, mudar, aprimorar, melhorar. Principalmente, e aí sim, acabando com a carência ou mudando a carência do saque aniversário. Que é um absurdo. Como eu já disse aqui, uma grande armadilha que foi colocada na frente, no caminho dos trabalhadores, que está impedindo os trabalhadores. Eu tenho recebido mensagens aqui. Quero saber até quanto tempo de Fundo de Garantia você tem preso no Fundo de Garantia por causa do saque aniversário. Eu tenho recebido aqui nos comentários, comente aqui embaixo, gente comentando, dizendo que tem 17, 22 anos travados. Isso mesmo, 17, 22 anos de saque aniversário travado na conta por conta do saque aniversário. Na verdade, 27, 22 anos de saudo do Fundo de Garantia travado por conta do saque aniversário. Um absurdo. Imagine o quanto essas pessoas estão deixando de acessar por conta da carência, da trava do saque aniversário, que é uma grande armadilha. Gente, não foi estarecida a contento para todos os trabalhadores. Tem muita gente que achou que estava fazendo um bom negócio e não fez. Tem gente que faz bom negócio com o saque aniversário. Tudo bem. Respeita. Tem gente que usa para investir e etc. Até a hora de ser dispensado sem juta causa, né? Porque na hora que for dispensado sem juta causa e descobrir que não pode acessar o saldo do Fundo de Garantia, nem quando volta da carência do Fundo de Garantia, pois é, do saque aniversário, é um susto, é terror. Porque as pessoas fazem contas, ficam ali esperançosas em poder sacar todo o saldo do Fundo de Garantia e descobrem que não vai sacar. Ah, mas eu já obedeci a carência. Já passei dois anos. Quero sacar o Fundo de Garantia. Não vai. Para isso, você precisa ficar mais três anos sem registro em carteira ou gravemente doente, que eu não te desejo, obviamente, ou se aposentar, ou acontecer alguma calamidade. Enfim, todas aquelas condições de saque são condições extraordinárias da lei. Vários vídeos aqui no canal em que eu explico sobre isso. Então, vamos lá. O que o governo tem insistido? Já disse aqui em outros vídeos e o ministro do Trabalho reforçou isso na audiência pública da Câmara dos Deputados. Vai acabar com o saque aniversário do Fundo de Garantia. Daqui a pouco eu vou falar o que vai acontecer com quem já aderiu ao saque aniversário ou quem já foi dispensado sem juta causa do trabalho. Está preocupado com o saldo que está preso. Daqui a pouco eu vou falar. Mas o governo já disse que já tomou essa decisão, vai trabalhar para acabar com o saque aniversário. A ideia do governo é que isso seja feito mediante uma legislação. Uma ação coletiva, então, entre governo e legislativo, através de uma medida provisória ou através de um projeto de lei. Porque a medida provisória tem uma validade, tem um período de validade, depois tem que ser aprovada, subscrita pelo Congresso Nacional. Votada, discutida e aprovada pelo Congresso Nacional para se tornar uma lei efetivamente. Senão ela cai. Você deve saber sobre isso. Então essa é a intenção do governo. Acabar com o saque aniversário e substituir o saque aniversário. Mas substituir pelo quê? Bom, a ideia do governo é substituir o saque aniversário porque os bancos têm argumentado, várias entidades representantes de bancos e instituições financeiras têm argumentado que o crédito aumentou muito a tomada de crédito por conta do saque aniversário. A gente sabe disso. Essa foi a principal intenção do saque aniversário. O problema do saque aniversário é, como eu já falei, a carência e essa trava, essa armadilha que impede os trabalhadores de sacarem o saldo. Então essas entidades representantes dos bancos têm argumentado que a possibilidade de você dar o saque aniversário em garantia e fazer uma antecipação através de um empréstimo, muita gente fazendo isso, tem aumentado muito, muito a tomada de crédito no Brasil. Isso é fato. É fato. Você deve conhecer alguém, se não for alguém aí, porque eu já recebi vários comentários aqui no canal de pessoas que fizeram a antecipação do saque aniversário. O que é a antecipação? Eu dou o saque aniversário em garantia e pego o empréstimo com o banco. E aí, quando terminar de quitar esse empréstimo, eu tenho o saque aniversário retomado. Mas você não consegue sacar todo o saldo. Você vai retomar os seus saques no mês do teu aniversário. Isso precisa ficar bem claro. Não confunda alhos com bugalhos. O saque aniversário é uma coisa, a antecipação do saque aniversário, que é o empréstimo com garantia do saque aniversário, é outra coisa. E pior, pior, você só consegue voltar para o saque e rescisão quando você quita essa antecipação, esse empréstimo que você faz. Tudo bem? É até aqui que eu queria mencionar quanto ao empréstimo. Então, qual que é a solução, a alternativa que o governo tem apresentado para os bancos, para as entidades financeiras, representantes das instituições financeiras? É uma nova modalidade de crédito através de consignado. Sabe o consignado que, por exemplo, pessoas beneficiárias do INSS conseguem fazer na folha, diretamente descontado na folha do INSS por conta de um benefício que recebe, ou um funcionário público descontado diretamente na folha. Então, a ideia é fazer essa nova linha de crédito para os trabalhadores poderem tomar crédito, empréstimos, créditos mais acessíveis, com taxas parecidas com essas do saque aniversário, da antecipação do saque aniversário, mas substituir o saque aniversário por essa nova possibilidade de tomada de crédito, de empréstimo com desconto na folha, empréstimo consignado. O argumento do governo principal é que é preciso acabar com o saque aniversário porque o saque aniversário está impedindo as pessoas de acessarem o saldo do saque aniversário. E é verdade. Além disso, também o governo diz que está acontecendo muitos saques das contas do fundo de garantia, prejudicando a perspectiva de financiamentos mais acessíveis por garantia do fundo de garantia. Se você não sabe, o governo, a Caixa, usa ali o que tem de saldo do fundo de garantia para possibilitar tomadas de crédito em matéria de crédito imobiliário mais acessíveis, através do Minha Casa Minha Vida e etc. Então, a ideia do governo é acabar com o saque aniversário e substituí-lo por essa nova modalidade de crédito. Na minha opinião, a gente tem que mudar, como eu já disse, drasticamente o saque aniversário para possibilitar aos trabalhadores que eles consigam acessar o saldo do fundo de garantia quando são dispensados sem justa causa. Aliás, preste atenção aqui nesse detalhe. Esse é o ponto alto aqui do vídeo, muito provavelmente. Preste atenção. O ministro do Trabalho tem defendido que quando conseguir, né, uma maneira ali de convencer os deputados e também as instituições financeiras, como eu já disse aqui, tem muita gente interessada, não vai ser fácil mudar esse saque aniversário. Muita gente interessada. Sistema financeiro e bancário, então, principalmente, principalmente, então, quando eu conseguir fazer essa alteração, uma das medidas que o governo quer tomar é autorizar o saque do saldo do fundo de garantia para todo mundo que aderiu ao saque aniversário de 2020 para cá. Ou seja, se você aderiu ao saque aniversário, se acontecer a mudança, uma das perspectivas aí, uma das iniciativas do governo, melhor dizendo, é também, além de derrubar a carência, provavelmente acabar com o saque aniversário, é autorizar o saque do saldo do fundo de garantia, saque do saldo está lá travado, parado por causa do saque aniversário, para quem aderiu ao saque aniversário de 2020 para cá, até a data da entrada em vigor da lei, por exemplo. Essa é uma medida do governo. Isso é uma ótima notícia, uma ótima iniciativa. Tem muita gente, como eu disse aqui, com o saldo travado, parado, bloqueado na conta. Gente que reuniu o saldo do fundo de garantia de 5, 10, 20, 30 anos, está travado lá porque não pode, porque aderiu ao saque aniversário. Lembrando, ponto importante aqui, que é muito importante dizer, muita gente deixa desapercebido, passar desapercebido. Se você fez a antecipação do saque aniversário por empréstimo, que você faz a antecipação dando o saque aniversário de garantia e toma empréstimo bancário, você só pode acessar ao saldo do fundo de garantia, ou retornar o saque em rescisão, ou participar dessa alteração que eu acabei de mencionar, que o governo vai liberar o saldo, se quitar o empréstimo que você fez. E só é possível quitar o empréstimo que você fez atualmente com recursos próprios, não pode quitar o empréstimo, um absurdo, né? Com o saldo do fundo de garantia, não pode quitar. Mas o governo estuda também a medida que você vai quitar, uma das mudanças, você quitar esse empréstimo e o saldo do que sobrar, do que você quitar esse empréstimo, você vai conseguir sacar integralmente. Então são medidas, são alterações muito positivas que eu não vejo a hora que aconteçam, mas eu não acho que tem que acabar com o saque-aniversário, não. Eu acho que pode permanecer o saque-aniversário, o que tem que mudar é a carência, mas entendo e respeito quem acha que tem que acabar com o saque-aniversário, entendo perfeitamente e acho que essa medida do governo, ela é boa, essa nova modalidade de crédito, usada com inteligência, obviamente. Mas uma coisa não precisa necessariamente substituir a outra. Elas podem andar em conjunto ali, simultaneamente, elas podem coexistir, tanto a linha de crédito através de crédito consignado para os trabalhadores, quanto o saque-aniversário. Então é isso que foi dito pelo ministro do Trabalho na semana passada na Câmara dos Deputados. Nós ainda estamos aguardando alguma tomada de decisão, seja como medida provisória, seja como projeto de lei do governo. O ministro do Trabalho garante que esse ano ainda vai ser enviado para o Congresso para que o Congresso discuta, se for o caso, vote e aprove uma mudança no saque-aniversário. Essa é uma palavra do ministro do Trabalho. Está difícil. Eu acho que está demorando demais. Mas é porque tem muita gente envolvida e vou repetir. Você sabe, nesse país, se tem alguma coisa com interesse de banco por trás, é muito difícil mudar. É muito difícil. Mas, em alguns casos, o governo tem sucesso, outros não. Quer um exemplo? Essa mudança aí da limitação dos juros do rotativo. muita gente falou que o crédito ia diminuir, etc. Não é verdade, não. Muito pelo contrário. O governo limitou os juros do rotativo para impedir o superendividamento dos consumidores. Está dando certo e nem por isso o crédito caiu. Então, pode ser que essa mudança no saque-aniversário também não tenha todo esse alarme. Vem a mudança e surta um bom efeito, principalmente para os trabalhadores, porque é esse o objetivo do Fundo de Garantia, obviamente. Você sabe, eu continuo acompanhando aqui de perto as alterações, as propostas, as notícias para trazer aqui para você. Por isso que é importante para você não perder nada, ficar sabendo de tudo que está acontecendo quanto a essa mudança do saque-aniversário. Se inscrever no canal e ativar todas as notificações no sininho. Toca no sininho, ativa o sininho para não perder nada que eu publico por aqui porque eu vou trazer novidades. É importante. E já deixa o like, assim o YouTube entrega para mais pessoas porque quanto mais like tiver o vídeo, o YouTube entende que o vídeo é relevante e entrega para mais pessoas. Me ajude a alcançar mais pessoas. É de graça. Não te custa nada. Muito obrigado pelo like. Se ficou alguma dúvida ou se você tem alguma dúvida quanto ao direito do trabalho ou direitos em geral, deixe aqui nos comentários. Vai ser um prazer de ajudar e te responder. Eu quero te convidar a comentar pelo Valeu Demais. É isso mesmo. Deixe a sua dúvida, o seu comentário, a sua pergunta que eu quero te responder com prioridade. Valeu Demais. Esse coraçãozinho que tem aqui embaixo do vídeo, é só descer a tela aí que você vai ver. Você toca nele, faz uma contribuição com o canal de dois, cinco, dez reais. Como você puder e quiser, o YouTube vai destacar um comentário, vai me mandar notificação específica e eu vou te responder com prioridade porque você está contribuindo com o canal. Gente, não consigo responder. Todo mundo que comenta aqui no canal, infelizmente, não vivo do canal, sou advogado, não sou YouTuber e quando você comenta pelo Valeu Demais, eu recebo essa notificação e te priorizo e com certeza te dou a devida atenção já te agradecendo, agradecendo a você que comenta pelo Valeu Demais e é todo mundo que apoia o meu canal. Muito obrigado. Seguimos firmes juntos, descomplicando e facilitando a compreensão dos direitos. Ah, e você também pode se tornar membro aqui do canal. Pois é, membros aqui do canal têm benefícios. Considere ser membro aqui do canal que você tem benefícios. Olha, a depender do que você contrata como membro, do que você escolhe para ser membro aqui do canal, a depender do que você escolhe, a depender da categoria que você escolhe para ser membro do canal, você pode ter contato comigo através do WhatsApp, por exemplo. Pode dar para você uma assessoria na sua dúvida específica. Então, considere ser membro do canal também. Assim, você também apoia o canal, incentiva o canal, incentiva a gravar mais vídeos aqui para vocês, e ajudar tantas pessoas como eu tenho ajudado aqui também, tá bom? Quero deixar aqui já registrado o meu agradecimento aos membros apoiadores do meu canal. Gente, muito obrigado. Vocês me ajudam a fazer esse canal acontecer. Tamo junto, vamos seguir em frente. Vocês são, olha, peça fundamental no andamento do meu trabalho aqui no YouTube, viu? Muito obrigado, valeu de coração. Quer entender um pouco mais sobre o que está acontecendo quanto ao fundo de garantia, mudanças e etc? Veja esse vídeo aqui, também atualizado, vai te ajudar com certeza a trazer informações relevantes, quanto mais informação, melhor. Eu te espero no próximo vídeo ou na próxima live. Fique bem, fique atento ao seu direito, me siga nas redes aí, me acompanhe, porque eu vou trazer novidades por aqui assim que eu tiver. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho